Tim Miller, o diretor de Deadpool abandonou a sequência do filme, supostamente devido a diferenças criativas com o protagonista do filme, Ryan Reynolds. Segundo o Deadline, Miller e a Fox ainda estão em termos amigáveis, porém, segundo o Heroic Hollywood, o diretor e o protagonista do filme não têm tido um relacionamento bom desde o lançamento de Deadpool, com eles ficando sem se falarem por longos períodos de tempo. Segundo Humberto Gonzalez, do The Vrap Heroic Hollywood, Miller estava certo como o diretor da sequência, porém, o novo contrato de Reynolds, junto de um salário ainda maior, fez com que o ator também tivesse como aprovar o elenco do filme e ter outros níveis de controle criativo. O processo para a mudança do contrato tomou muito tempo, fazendo com que o filme demorasse ainda mais para ser lançado, e mostrou ainda mais a diferença de visão entre eles. Miller, que possui um estúdio de efeitos visuais e supostamente fez boa parte do trabalho de polimento no filme de graça, queria um filme mais estilizado, enquanto Reynolds queria se focar no estilo mais vulgar de comédia, presente no primeiro filme. A dupla, aparentemente, teve o maior problema quando tiveram que escolher quem deveria interpretar o cable. Miller queria que o protagonista de Bloodline e Friday Night Leagues, Kili Chandler interpretasse o personagem, contudo, Reynolds não queria o ator como o melhor amigo e inimigo de Deadpool. Por fim, o estúdio decidiu ficar ao lado do rentável ator e, assim sendo, o diretor decidiu abandonar o projeto.